1. 1. 5. 5. 6. 6. 7. 8. Boa noite. 10. Vamos nos assentar, vamos chegar aqui um pouquinho mais para o frente. Estamos entrando aí no corpo Vamos nos acalmar Apaz o Senhor, igreja Vamos estar nos colocando de pé A gente está olhando ao Senhor Por esse gemar de luz que Deus nos deu Quem quiser aproveitar Gira um pouquinho mais pra frente Fica à vontade Vamos orar Pai amado, Pai bendito Te glorificamos, Senhor Por esse dia maravilhoso que Deus nos deixe Te glorificamos, Senhor Pelo desligamento do Senhor Jesus Que Deus nos deixe nesse dia Te agradecemos, Senhor Por estar aqui na sua casa Para te agradecer, Senhor, o teu nome E aprender mais a destina Uma noite desse dia Fala aos nossos corações Através dos meus olhos Através da tua palavra Que tu venha, Senhor Jesus Nos dê para uma quarta-feira Sem honrar Que Deus te abençoar para a tua vida Como os teus servos que ainda estão vindo para a sua casa Sobre eles com tua mão Aquele Senhor Jesus Que neste momento Estão ligando os seus celulares Para assistir a nossa live Que o Senhor venha estar entrando Senhor Jesus Na casa dos teus servos Que tu venha, Senhor Jesus Atuar naquilo que eles precisam Mesmo de longe Que eles vão sentir a tua presença Em nome de Jesus Amém Boa noite, queridos Estamos em curto Nesse mês de maio Também da família A mãe disse Diretamente a gente tira Os cultos Para direcionar as nossas orações Os nossos pensamentos A nossa família Vamos prestar atenção Nesse louvor Para ser empatado agora Venha dedicar Nesse louvor Segura só um pouquinho Quanto é que eu fiz? É, 450 Mãe, muita desculpa É, 450 É, 450 Mãe, muita desculpa Mãe, muita desculpa Confiando em seu amor Partir, partir A salvação A proclama A palavra A salvação A proclama Pode cantar de novo, Ricardo? É preferido, Senhor Tira o som, Ricardo O mestre está chamando-nos a marchar Marchar, marchar Confiando em seu amor Partir, partir A salvação A proclama A palavra A salvação A salvação A salvação Todos se invadirem na bandeira, sim Marcha e avante Porque dos filhos sempre vão avançar Glória, glória, este canta a multidão Consagre em todo o vosso coração Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer Enquanto os riscos vão avançar Queremos hoje o grito das nações vagas Que vem atravessando o início do mar Então vamos cantar a segunda estrofe de novo, tá? Isso Queremos luz É o grito das nações vagas Que vem atravessando o início do mar E já, sim, já Levando as novas com amor Sem esquecer também a te dissimilar Sim, marcha e avante Todos se invadirem na bandeira, sim Marcha e avante Unidos, filhos sempre vão avançar Glória, glória, este canta a multidão Consagre em todo o vosso coração Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer Em tuas louvores altos avançar Desperta e ao cumprir o seu querer Desperta e ao cumprir o seu poder Vem exercer A todos faz em Cristo conhecer A tua mão Desperta e ao cumprir o seu poder Vem exercer a todos faz em Cristo conhecer A tua mão Vem exercer com paciência Todos se invadirem na bandeira, sim Marcha e avante O dinheiro dos filhos sempre vão avançar Glória, glória, este canta a multidão Consagre em todo o vosso coração Para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer Em tuas louvores altos avançar Igreja, aberto, o dia prometido vem O amado, amado, só o amor será O futuro da morte, o bem amado Redentor, eterna glória, o brancou Provo, tem ele, sim Marcha e avante Marcha e avante Todos devemos na de Vem na bandeira, sim Marcha e avante Marcha e avante Unidos, quem me sempre vão avançar Glória, glória, este canta a multidão Então, consagre todo o vosso coração, Jesus não obedecer, não cumprir o seu querer, em tuas louvores vamos avançar. Do dia 16, nós vamos ter o pregador de fora, o irmão Alexandre, vai estar aqui na nossa igreja, dia 9, é o dia das mães, nós vamos ter o culto pela manhã, nós vamos ter o culto à noite também. Só para lembrar que o culto vai começar às 9 horas, o nosso culto de domingo de manhã vai ser às 9 horas, nós tocamos o seu culto, e nós vamos ter as mães, para as mães almoçarem com seus filhos. E a noite nós vamos ter esse pregador, o Alexandre, ele vem de cabo frio, e nós vamos falar para os casais, casais noivos, namorados, casados, venham e tragam visitantes. Para eles, ouvirem o seu irmão, tem para falar para eles. Próximo. E no dia... É, esse é o dia do ano. Salve. Pode passar mesmo, pode passar. Pode passar do dia. Isso. Dia 30, o último domingo do mês de maio, é onde nós comemoramos, fazemos a nossa revelação de votos matrimoniais. Então, meus irmãos, que tenham conhecido, que você sabe, que queriam renovar os seus votos matrimoniais, essa é a oportunidade. Às vezes é um cunhado, uma cunhada, né? Ou um padrinho, né? Convida esse casal para estar participando com a gente. Se tiver, convir uma salva para o irmão Joel, para estar colocando o nomezinho na lista das lembranças, tá bom? Próximo. No dia 16, vamos ter o almoço para a família. Em dia da família, reserve a sua. Vai ser filé de frango com salada e o valor é 10 reais. Você pode procurar o irmão Joel, a irmã Paula, para estar reservando a sua. No dia 7, sexta-feira, vai ter o encontro dos homens. Encontro dos homens relevantes. Qual vai ser o almoço para todos os homens? É 19 e 30. 19 e 30. Vai ser 19 e 30. Qual o papai trazer, o senhor? É, pode falar. Os irmãos que procuram vir, por favor, se puderem, traga um refrigerante ou um suco em um pratinho de salgado. Os que não puderem, vêm da mesma forma, tá bom? Pode passar. E no dia 8, às 15 horas, nós estamos convidando você, mulher, que está aí assistindo a nossa live. Vamos ter aqui um curto abençoado para as mulheres. Com a direção da Líder Cleide, aqui na igreja. Então, pode convidar também a sua família. Vamos estar aqui, às 15 horas, para a gente fechar o curto ao Senhor em comemoração ao Dia das Mães. Esse sábado é agora. Esse sábado é agora, dia 8. Assim a gente termina os nossos avisos. Nossos irmãos, o mês de marco a gente está com um tema muito importante. Eu achei muito interessante esse tema, porque esse tema também é na convenção, né, pastor? Famílias compartilhando graça e misericórdia. Vamos estar falando o versículo chato, né, do mês de marco. Por favor, eu posso falar isso. Cheguemos hoje com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 16. Amém. Amém. Para que seja o nome do Senhor, possamos ter esse encontro verdadeiramente com o Senhor. Ele vem achar graça em nós. Né? Próximo. É esse momento, é o momento onde a gente direciona totalmente para a área da nossa casa, da nossa família. Então, eu vou estar pedindo que venha aqui, três irmãos que sentirem o desejo do coração, direcionem aqui ao telefone, para a gente estar levantando o amor pelas nossas famílias. Pode vir aqui à frente, e se sentir vontade do coração. Três irmãs. Três irmãos que sentirem o desejo do coração, não é, meu irmão? São, são. Vamos orar para as nossas famílias. As famílias que estão no carro, as famílias que estão com seus enfermos nos hospitais, entupados, as famílias que estão com seus entes medidos em casa, acabados, aqueles que estão desempregados, né, isso é muito importante. E aquelas famílias, nossos parentes, que estão presos dentro das suas casas, com medo de sair novamente. Então, lembro que Deus não estivesse orando por esses, em nome de Jesus. Pode, meu irmão. Pode, meu irmão, pode. É, eu percebi que a igreja orasse, em favor da família do pastor Walter Rui, ele tentou com a presença de mim, o seu terá na segunda, né, e o Cristo careceu muito da consideração. Ele era aqui da igreja, era aqui na rua. E também que orasse, como eu falei, em favor, uma amiga, amiga, colega nossa, né, do trabalho, ela apareceu hoje também de convite, né, evangélica. E, para que Deus consome, né, o coração de uma viagem, o nome dela é Ezebio, Ezebio. Alguém mais, alguém mais que faz um pedido de oração? Eu gostaria que, além de levar a vida, a gente, o reino do Jesus, a gente, toda a igreja, que dessa terceira, a minha família. Hoje, pela manhã, nós estamos sabendo que o primeiro nosso é o homem do Peru, missionário, pastor e irmão do pastor. O cartão que ele ia apresentar e o mentiro da esposa no seu local, saiu no local e botou na cadeira. Não sei o que aconteceu, não está explicado. A família não pode ganhar de acordo com o Peru, então, nós temos problema de pandemia e nós não falhamos. A notícia está sendo espalhada lá na capital e irmão. Os jornais todos estão querendo ver o que ela tem de faz-por, o que ela tem de faz-por e a construiu a mulher, depois de uma coisa que não tem explicatório mas que ele não tem jornado principalmente os principais e ele, graças a Deus ele focou a vida de dois filhos o pessoal não nem sabe explicar que o casal dormia muito bem porque o professor está tudo muito bem que aconteceu esse incidente aí e ele não tem jornada com a família tá bom? Alguém mais que você fez de ação? Não vou funcionar Pode fazer Seu nosso Deus e nosso amado Pai Glorificado Senhor e exaltado seja o teu nome nesta noite A igreja se reúne Pai Celestial e um só propósito exaltar o teu santo nome que só tu és merecedor toda a honra toda a glória e tudo novo ó Deus nós vamos pedir nessa noite Pai Celestial que seja visitando Pai Celestial os ilustrados Pai Celestial nós sabemos que no nosso Brasil Pai Celestial também o mundo está sendo assolado por essa pandemia por essa peste nós sabemos que também é bíblica a Pai Celestial nós possamos estar nos preparando que antes Pai Celestial tanta desgraça nos fortalece Pai Celestial aumenta a sua fé Pai Celestial porque está triste Deus muito triste as pessoas pedindo oração com os queridos as pessoas estão morrendo e aqui também estão ocupados nos hospitais mas eu creio no Deus Poderoso Deus que cura restaura e ressuscita nessa noite eu entrego todos os pedidos que foram feitos aqui nessa noite Pai Celestial resaleciente onipresente e onipotente nós entregamos em duas mãos o Pai Celestial porque com certeza você vai estar agindo e fazendo a tua vontade agora o Pai Celestial foi o pedido nosso irmão Luiz Pai Celestial ó Deus tem misericórdia nessa família Pai Celestial posso estar confortando o coração daqueles que cabem tem coisas que nós não sabemos mas o sabe de todas as coisas então Pai Celestial conforta o coração da família Pai Celestial que nesse momento passa a ter essa profunda tristeza Deus abençoe a nossa igreja abençoe a cada família que é apresentada visita Pai Celestial como eu falo visita aqueles que estão aprisionados com medo e saem na rua por causa dessa pandemia mas através da tua misericórdia através do teu amor da tua graça do teu poder nós queremos Pai Celestial uma mudança radical que só tu podes fazer e muita gente vai ficar surpreendida porque só o Senhor é Deus essa oração eu te faço que te agradeço meu filho amado Jesus amém que te agradeço eu te amo Amém. Amado Deus e querido Pai, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de estar na tua casa para o teu nome. Amém. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor já vai estar lendo a vida de cada um de nós. Amém. 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 Obrigada, meus irmãos. e agora eu vou dar o nosso irmão a inspiração musical o nosso irmão Maurício e aonde também nós vamos aproveitar o prazer dos nossos dízimos e as nossas ofertas e a casa do Jesus amém? amém sombra e agora eu vou dar o nosso irmão Maurício o nosso irmão Maurício o nosso irmão Maurício Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Amém. 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 Muito bom. Várias vezes o quanto é tempo. Como está aqui o ano? Vai ao ponto do nosso pastor. Vai estar aqui trazendo uma melhor arpatia do Bruno. Vai estar aqui chamando ele de Moílson para estar olhando para o nosso pastor. O que você já fez aqui? 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 Eu quero apresentar mais uma vez a gente do teu servo. O pastor que o servo do Senhor. O servo do Senhor. Que o servo do Senhor. O que ele como pastor. E colocou nesta igreja. Neste momento, Deus está à disposição do teu reino Para servir um instrumento do Senhor Para Deus trazer o estudo da tua palavra E que ele seja um canal do Senhor Um canal para Deus nos alcançar Através da palavra pelo teu Espírito Abençoe o teu servo Use conforme a tua vontade Tudo aquilo que o Senhor preparou o teu servo Para esta noite Que ele venha agora, Deus, ministrar Sobre a tua igreja E a tua igreja, Deus, esteja com o coração aberto Com a mente aberta, Deus, para poder receber do Senhor A tua palavra Para poder entender a tua palavra Abençoe o teu servo Use conforme a tua vontade, conforme o teu querido Fazer com esta oração, em nome de Jesus Amém Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Esteja e permaneça sempre em nossos corações Amém Amém É uma alegria estar na presença do Senhor É uma alegria tão grande poder adorar o Senhor Mais uma vez nesta noite E falar nessas igrejas, nessas sete igrejas Onde o nosso Rei Jesus Através do apóstolo João Traz-nos ensinamentos através da sua palavra Que possamos estar realmente com o coração aberto Com os ouvidos atentos para aquilo que o Espírito tenha a falar A esta igreja nesta noite E aqueles também que estão nos assistindo através da live No mais que o Senhor esteja abençoando poderosamente as nossas vidas Nos livrando do mal Nos fortalecendo Nos ajudando Porque sem o Senhor nas nossas vidas O que seria de nós? Então vamos ver aí a palavra de Deus Que se encontra em Apocalipse No capítulo 18 Perdão, no capítulo 2 Dos versículos 18 Em diante E ao anjo da igreja Em Tiatira Escreve Isto diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhante ao latão de Amos Enes Com essas tuas obras E o teu amor E a tua fé E o teu serviço E a tua perseverança E sei que as tuas últimas obras São mais numerosas Que as primeiras Mas tem contra a ti Que toleras a mulher de Isabel Que se desprofetiza E ela ensina e seduz os seus servos A se constituir E a comete das coisas sacrificadas a ele Dê-nos tempo para que se arrependesse E ela quer arrepender-se Da sua destituição Eis que o laço Não tem esta doutrina E não conheceram as chamadas profundezas de Satanás Que a outra carga Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Amém Obrigado Senhor Obrigado Senhor pela leitura da palavra Palavra essa que já começa a mexer Com os nossos pensamentos Com o nosso coração Nos dando a direção Nos dando o sentido Daquilo Senhor Que a igreja precisa ouvir nessa noite Que o Teu Espírito Santo me liga Obrigado Senhor Por cada oração realizada aqui Os pedidos de oração não foram feitos Senhor Que o Senhor venha estar consolando aqueles que choram Que o Senhor venha estar Senhor libertando aqueles que estão cativos Que o Senhor venha também estar dando saúde Àqueles que estão doentes E que possamos entender sempre Qual seja a Tua vontade Pois ela é boa, perfeita e agradável Oramos e a igreja de Cristo diz Louvado seja Deus Essa é uma das cartas muito interessantes Que falam sobre uma igreja Que realmente estava passando por uma dificuldade Muito grande em relação à doutrina Em relação ao que ela era E o que ela está vivendo nesse momento Um dos piores problemas Que estavam sendo ocasionados nessa cidade Era a idolatria A idolatria Ela não está gerada somente A imagem Ou objeto A idolatria Ela se entende de todas as formas e maneiras A idolatria a pessoas Até hoje nós percebemos Que algumas pessoas Admiram tanto o ser humano Que acabam se esquecendo De confiar naquele Que é todo poderoso E que tem resposta Para os nossos problemas e dificuldades E nenhum outro há salvação E nenhum outro nome há O nosso refúgio e a nossa segurança E nós entendemos que no Senhor Nós sempre alcançaremos misericórdia Dentro deste contexto bíblico Dentro dessa forma de entendermos um pouco O que o Senhor quer dizer A igreja Eu queria falar um pouco sobre essa igreja Em Tia Tia E gostaria que os irmãos lembrassem de um texto Inclusive eu peguei nesse mesmo texto ontem Lá no grupo, na casa do meu irmão Foi muito abençoadíssimo Que pudemos compartilhar Não só da palavra de Deus Mas também da comunhão entre os irmãos Foi algo realmente renovador Para as nossas vidas O texto que eu gostaria de estar lendo Para que a gente possa entender um pouquinho Sobre o que acontecia nessa cidade Em especial em Tia Tia Onde essa idolatria Ela era muito conhecida nessa região Nessa região também tinha um comércio Onde se vendia púrgula A gente vai estar lendo esse texto daqui a pouquinho Foi o mesmo texto que ontem Em Atos 16 e 14 Então eles eram ricos em todo tipo de comércio E processamento de bronze e zinco Só que nessa cidade existia um santuário Que era dedicado a Sibir E aí eu tenho uma imagem aí Que eu coloquei Dá uma viradinha ali pra lá Por favor, não vai aparecer mais O pessoal que estiver também nos assistindo Para poder ver essa imagem Nessa região Eles tinham essas profetisas Que simplesmente cruzadas Não por Deus É lógico que a gente sabe muito bem disso Acabavam enganando as pessoas Vai tirar pra cá agora Acabavam enganando as pessoas Acabavam iludindo as pessoas E a gente vai ter esse relato Dessas mulheres Que elas chamaram de Sibir E elas eram aqueles horários Que aconselhavam E que davam lucro Para aqueles que Simplesmente a financiavam E elas recebiam Essas autoridades Segundo elas Dizeu Então era uma cidade Realmente Muito voltada Para a idolatria E essas mulheres Tinham por hábito Seduzir E desvirtuar Aqueles que estavam No caminho da verdade Há um tempo atrás Antes dessa carta Ser escrita O apóstolo Paulo Foi a essa cidade Que a gente vai ver Nesse contexto Em Atos 16 Do 14 ao 19 E aí os irmãos Poderem estar vendo A sua Bíblia Eu vou estar vendo aqui Atos 16 Do 14 ao 19 E uma certa mulher Chamada Lídia Vendedora de púrpura Da cidade de Tiatira E que servia Deus nos ouvia E o Senhor Le abriu o coração Para que estivesse Atenta Ao que o Paulo dizia Depois que foi batizada Ela e a sua casa Nos rogou Dizendo Se haver julgado Que eu seja fiel ao Senhor Entrai em minha casa E que caia ali E nos constrangiu a isso E aconteceu que indo Nós a oração E saiu um encontro Mais jovem Que tinha espírito De adivinhação A qual adivinhando Dava grande lucro Ao seu Senhor Esta servindo a Paulo E a nós Tramava dizendo Estes homens Que nos anunciam O caminho da salvação São servos Do Deus Altíssimo Isso se fez Ela por muitos dias Mas Paulo perturbado Voltou-se e visse Ao Espírito Em nome de Jesus Cristo Te mando Que saias dela E na mesma hora Saiu E vendo seus senhores Que a esperança Do seu lucro Estava perdida Prenderam A Paulo e Silas E os levaram A presença Dos magistrados Até aqui Esse é um texto Que nos mostra Aquilo que Jesus Já estava falando E orientando Ao seu servo Uma das coisas Interessantes É pensar Que nessa carta Se falava Das obras Dessa igreja Mas que essa igreja Por conta Desse pecado Por conta Dessa idolatria Por conta Dessas profecias Que não levavam Ninguém A lugar nenhum Acabaram Se desvirtuando Uma das coisas Interessantes Que a igreja De Tiatira Nós vemos aqui Que ela estava Dentro do lar E existia E existia Essa irmã Lídia Que acabou Ajudando Para que essa igreja Pudesse prosperar Então Essa igreja Cresceu Essa igreja Se estabeleceu Essa igreja Ela produziu Frutos E muitos frutos E tudo isso Aconteceu Dentro do lar O mais interessante É que nós estamos No meio da família É muito propício Uma história como essa Saber que Quando Os servos de Deus Chegaram Para a Lídia Ela havia se convertido E também Quando eles entraram Dentro das casas Eles começaram A pegar o Evangelho E as pessoas Iam se convertendo E a igreja Foi crescendo Naquele lugar Por conta Dessa história E você deve se lembrar Eles acabaram sendo Chicoteados E lançados No cárcere E quando Estiveram presos Ali Aconteceu A história De uma outra família Que nós estivemos Vendo ontem No público Que era a família Do carcereiro O carcereiro Estava ali E num determinado Momento Aconteceu Que eles começaram A adorar a Deus A clamar a Deus E todas as portas Dos cárceres Se abriram E eles foram Livres Nesse momento Aonde eu quero Chegar com isso O carcereiro Tentou tirar A sua vida Mas O apóstolo Paulo Dicou Que ele não Fizesse E aí Ele pegou O Evangelho O carcereiro Se converteu E ele faz Aquela pergunta Clássica Como A minha família Pode ser salva Também E aí O apóstolo Paulo Cita Mais uma vez Aquilo que nós Já vimos ontem Que ele Senhor Jesus Cristo E será salvo Tudo E a tua casa O texto Vai dizer também Que quando eles Chegaram lá Eles tomaram banho Se limparam Se arrumaram E depois Eles pregaram O Evangelho E ao pregar O Evangelho Aquelas pessoas Se converteram Dando sentido Aquilo que nós vimos No início Que creia No Senhor Jesus Cristo E será salvo Tudo E a tua casa Uma das coisas Interessantes É que nessa igreja E nessas casas As pessoas Estavam aceitando O Evangelho Estavam sendo libertas De espíritos Ofressores E mentirosos Sendo que Com o passar do tempo Nós vemos aqui Na carta de Apocalipse Que as pessoas Pararam de dar ouvido A voz de Deus E começaram A dar ouvido A essas que se diziam Profetizas E olá Começaram a se prostituir Então Jesus Cristo Diz Olha Se vocês continuarem A ceder Aos enganos De Satanás Até os seus filhos Irão sucumbir E se há uma promessa Tão perfeita É que nós devemos Estar firmes Na presença Do Senhor Eu penso hoje Que um lar Que uma família É algo que precisa Ser muito valorizado E preservado Como eu disse ontem Se tem um lugar Que Satanás Tenta invadir E destruir É o lar Toda a igreja Todo o corpo De Cristo É formado Por um lar Por uma casa Quando o inimigo Adentra Está dentro do lar Afetando qualquer um Daqueles que ali estão Isso traz um Isso traz um prejuízo Muito grande Do corpo de Cristo Para a igreja Por isso que o Mais da família É o mês que a gente Sempre fala Sobre família E zela pela família E tenta trazer Alguma coisa Que ajude a família No primeiro domingo Nós estivemos aqui Pensando nas crianças Porque as crianças Não são o futuro Elas são presentes Da igreja Tudo aquilo Que nós estamos Plantando Dentro do coraçãozinho Dessas crianças Vão germinar E vão dar fruto Mas nessa cidade Tudo isso foi feito Só que eles pararam De entender Na confiança E na fé Que o apóstolo Paulo pregou Para eles Eles esqueceram De crer No Senhor Jesus Cristo Eles simplesmente Se afastaram Da vontade De Jesus Cristo Porque o apóstolo Paulo foi bem claro Crer No Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu E a tua casa Mas nesse contexto E nessa história Em que o Senhor Jesus Remembra A Jezabel Aquela mulher Que fez com que O povo de Israel Se prostituísse E que deixasse Os caminhos Do Senhor A igreja De Cristo Tem sido Bombardeada E não são poucas As histórias Que a gente ouve Assim como essa Que a gente acabou De ouvir aqui hoje A Luísa Que tinha me passado Essa mensagem Não entendi muito bem Mas agora Eu entendi com clareza De detalhes Quando a gente Vê um servo de Deus Um filho de pastor Missionário Tirando a sua vida E tirando a vida Da esposa A gente percebe A gente percebe Que até nos dias De hoje Não é diferente Da igreja Que tinha tira As pessoas Estão esquecendo De confiar em Deus De buscar em Deus Respostas Para que a sua vida Possa ter sentido Aquela igreja Ela era Contaminada Com as heresias E com as prostituições Essa história Ela sempre se repete Com o passar dos anos Ela acontece hoje No nosso meio Tem gente Que entende Que fornicar Ou viver junto Ou viver de qualquer maneira Está correto Aquilo que está escrito Na palavra A sã doutrina Tem perdido sentido Para algumas pessoas Tem pessoas Que falam assim Olha pastor Eu leio aqui A Bíblia Mas algumas coisas Na Bíblia Eu aceito E outras coisas Eu não aceito É a mesma coisa Querer dizer Que você é superior a Deus Se Deus tem melhor Para a nossa vida Como nós podemos Questionar Aquilo que o Senhor Escreveu Para que a gente Pudesse ter um alimento E preservasse A saúde Da nossa família Da nossa casa Do nosso lar Da nossa igreja A preocupação De Jesus Era grande Olha vocês Precisam se arrepender Arrependa-se Era o que João Batista Pegava no deserto Não é isso Arrependei-los E convertei-los Porque é chegado O reino De Deus Quando a gente olha Para esta igreja Aqui em Tiatira Ao ligar As nossas televisões E assistir Algumas reportagens A gente percebe Que algumas igrejas Estão vivendo A mesma coisa Que eles viveram No passado E eu fico Tão preocupado Hoje Não só Com as crianças Mas com os casais Até os casados De 10 20 40 anos Ninguém está Livre das setas De satanás É por isso Que a gente Precisa se alimentar É preciso Proteger A nossa casa A nossa família É preciso Proteger A nossa vida Como casal Porque o inimigo Ele sempre está Procurando Uma maneira E um jeito De tirar a paz Que existe No lar De um casal Cristão E são tantas As coisas Que entram É tão duro Acreditar Que entra Em pornografia Na casa De alguns casais Mas entram São as séries De TV São os programas De TV São tantas coisas Hoje Que desmirtuam Os pensamentos Que deveriam ser Pensamentos Puros e livres Diante do Senhor A prostituição Ela entra De várias maneiras Existem tantos Vícios Tantos vícios Que são praticados Dentro das Nossas casas E a gente Nem está falando De bebida A gente não está Falando de fumo Ou de drogas Elistas Mas existem vícios Que prejudicam O relacionamento Do nosso lar Aquela intimidade Que nós deveríamos ter Com as coisas E as coisas Com nós E com os filhos Acabam sendo Submovidas E trocadas Por outras coisas A gente não precisa De estátuas Hoje Para idolatrar Alguma coisa Tem coisas Que são ladrão Na alegria E no tempo De cada um De nós Como a internet As séries Prolongadas Os filmes Os programas De televisão E esse celular Então Que toda hora Ele toca É uma mensagem E aí a gente Acaba trocando A alegria Do nosso lar Uma boa conversa Uma boa risada Por mensagens E coisas Tão Fúdicas Que acabam Atrapalhando A estabilidade Tanto física Como emocional Do lado Quando nós Estamos distraídos E eu queria Lembrar Para você Que O pecado Original O pecado Lá no jardim Do Hélio Ele aconteceu Por uma distração Deus deu Uma ordem Muito clara Para Adão Adão Está tudo aqui Eu já fiz Tudo Para que você Venha de tudo Não tenha Falta de nada Você só Precisa Tomar Conta Daquilo Que foi Feito Você só Precisa Observar Cada detalhe E Administrar Aquilo Que eu tenho Colocado Na sua vida E deu Órgios Explícitas Olha Você É responsável Por tudo Que existe Aqui E também É responsável Pela sua esposa É responsável Por todas As coisas Até mesmo De orientá-la Naquilo Que ela deve E não deve Fazer Como comer Ou não comer Da árvore Do fruto Da vida Que foi expressamente Proibida Por Deus Ela estava Sozinha Foi tentada Caiu na tentação Adão Não estava Do lado dela O que Adão Estava fazendo Não sei De repente Estava tirando O cochilo Não sei Mas De fato Adão Não estava Do lado dela Deus fez Uma companheira Companheira Para andar Longe Ou para andar Perto Para andar Perto A própria Palavra Diz que era O que? A De Se tirou Da costela Que é para Ficar agarrada Na costela O meio É para ficar Próximo O homem Tem que ficar Próximo Da mulher A mulher Próxima Do homem Para que haja Saúde Dentro de lá E esse pecado Original Aconteceu Por uma Distração E nessa Distração O inimigo Entrou E atuou E nós Hoje Vivemos O que vivemos Porque no passado Os nossos pais Não entenderam Isso E aí Toda a humanidade Passou por tantas Coisas E tantas Coisas E tantas Profecias Até que viesse Aquele Que pudesse Nos libertar E salvar Mas a salvação É uma coisa Tão linda Que se dizer Que ela Seja individual E é De fato Individual Ela não é Coletiva Ela vem Através De Jesus Mas existem Aqueles que acham Que estão Convertidos E aqueles Que de fato Estão convertidos Mas o fato De eu estar Convertido Não significa Que eu vou salvar Meu filho Ou minha filha Porque a salvação Não vem de mim A salvação Vem de Deus É um dom Gratuito De Deus Pela graça Mediante a fé Sou salvo É isso que está lá em Efésios 2.8 A salvação Ela vem pela graça E pela fé Isso é uma coisa É uma coisa individual Do ser humano E só quem pode dar A salvação É Deus Mas existe Aqueles E aí você vai lembrar Das sementes Que são plantadas Pelo caminho Umas caem A priori A vontade A vontade de Deus Para as suas vidas Tem muitas pessoas Que não depositam A semente No lugar certo E a semente É a palavra de Deus Como eu posso Ver E achar Que só algumas coisas Vão fazer sentido Na minha vida Toda a palavra De Deus Ela tem Um sentido Único Em nossas vidas Uma das coisas Interessantes Em relação A igreja de Tiatira É que no início As obras Eram excelentes Existem muitos cristãos Que estão Com a igreja de Tiatira Hoje E você não pode Nem colocar A culpa Na dor Vinte Até porque Nós entendemos Que as profecias Elas têm Que se cumprir E as profecias Dizem que Nos final do tempo Ela teria As pés As práticas Percepções Mortes Hoje eu estava Falando com minha mãe Uma coisa muito interessante E a Bíblia explica isso Que aquela pessoa Foi lá Na escola Entrou com uma faca Se eu não me engano Tirou a vida De criança Tirou a vida Da professora E aí eu vou te dizer A Bíblia Dizem que o mundo Jasmou Maligno Maligno E o que você pode Esperar do mundo Só notícias Desse tipo Notícias ruins Mas nós Estamos aqui Inseridos no mundo Mas não nos contaminamos Com esse mundo Existem pessoas Que a semente Ela não foi plantada Ela não deixou Que a semente Entrasse no seu coração Do fato E que trouxesse Nessa igreja Na invocação É sempre assim Todo mundo Começa a se converter Quer ver um lugar Maravilhoso Para você fazer um apelo É no velório O pessoal Às vezes Na invocação Começa a levantar a mão E as pessoas Olha quanta gente Aceitou Jesus Mas será que Aceitado O que ele fala Porque muitas Não continuam E vão embora Mas a semente É plantada O evangelho É pregado Então nossa igreja Não foi diferente No início Começou que A igreja cresceu Mas a própria Bíblia diz Que dentro da igreja Sempre vai existir Dois tipos de crente Quais são? O joio E o trigo O joio Ele vai ser queimado E lançado no inferno É disso que se trata Saber com esse filho Mas Com o trigo Que são os crentes fiéis Onde houve A germinação A pureza E a mudança De vida Através do Espírito Santo E do sangue de Cristo Esses irão Para a vida eterna Serão recolhidos No celeiro Dentro de todo Esse contexto E desses problemas Que aconteciam Nessa igreja Nós temos que olhar Para dentro De nós Vem Das nossas vidas Para entendermos Se hoje Nós somos Como essa igreja Se temos enxergado Em outras pessoas Essa igreja Mas uma coisa Eu posso Afirmar Para cada um De vocês Nessa igreja Eu posso Talvez Até perceber Alguma coisa Na vida Do meu irmão E da minha irmã O que cabe A cada um De nós É orar Por ele Interceder Por ele Porque as vezes Os nossos olhos Pregam Pesas Na gente Aquilo que a gente Está enxergando Na vida Do meu irmão De repente Não é Ele que precisa Ser tratado Eu disse Mas somos nós Que precisamos Ser tratados Até porque O único Que pode julgar A humanidade É Jesus Cristo Eu não posso Chegar para o Ricardo E clicar Olha você É isso Você é aquilo Você está assim Você está assado É claro Que tem coisas Que a Bíblia Nos orienta A corrigir Nossos irmãos Quando a gente Percebe Que é uma coisa Anormal E está escandalizando No corpo de igreja Nós somos orientados A gente tem corpo Diagonal para isso O corpo diagonal Se aproxima Conversa O pastor Conversa A mensagem É bem clara Do público E a pessoa Tem oportunidade Ele se arrependeu Não Dentro de tudo O que eu penso Em relação Ao corpo de igreja No texto De Apocalipse Fala que O Senhor Ele pode ver Muito bem O que tem Dentro de cada um De nós É ele que Sona o que? Os rins E Ele Sona todos Os olhos Que tem dentro Do nosso corpo E as vezes A gente não entende Quando fala Lá no início Que Jesus Tem os olhos De fogo Sabe por que Ele fala isso No texto? Você já parou Para se perguntar? Jesus aparece Com olhos Que tem como chão Entre o que? De fogo Sabe o que Jesus olha? No futuro Coisa que essas Prometidas Nunca vão entender Quando a gente Se depara Com essa situação Que Jesus tinha olhos Como olhos de fogo É porque Jesus Vê no interior De cada um de nós É por isso Que ele olha Para dentro Dos nossos olhos Jesus é o mesmo Ontem Hoje E eternamente O diabo Pelo contrário Ele é o mesmo Ontem Hoje Mas ele não será Eternamente Porque eterno É só Deus E Jesus Cristo Só quem tem O poder De ver Todas as coisas Nós sabemos Que é o Pai É o Filho E o Espírito Santo Então dentro Desse contexto Eu queria estar Olhando com vocês Agora Gálatas 6 Você pode abrir Sua Bíblia aí Versículo 7 Que diz o seguinte Não errei Deus não se deixa Esclarecer Porque tudo Que o homem semear Isso também Sem parar Ou poderá Depende da sua tradição Porque o que semeia Sua carne Da carne Sem parar Corrupção Mas o que semeia Do Espírito Do Espírito Sem parar A vida eterna E não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Sem faremos Se não houvermos Desparecidos Ou seja Nós temos uma Rica oportunidade De fazer a coisa certa Nós precisamos E carecemos Fazer o que é certo Hoje em dia As pessoas Dão ouvir A tantas coisas Que é preocupante Não é só A questão Da televisão Não é só A questão Da internet Mas às vezes A gente empresta O nosso ouvido Para aquilo Que não é de Deus Às vezes A gente dá atenção Aquilo que não Deveria dar atenção E se tem algo Que contamina O homem É justamente O que sai do interior De ele E se tem algo Que a gente precisa Evitar A todo custo É simplesmente Estarmos Vigiando Para não Cometermos Erros Que de fato Não precisávamos Cometer Existem erros Que tem destruído A nossa vida espiritual A vida da nossa família O nosso relacionamento Coisas tão pequenas Simples Que o inimigo Tem plantado No nosso meio Não temos percebido A família É o alvo Principal De Satanás Lá em Jeremias 1 Versículo 5 Vai falar algo Que Só Jesus Pode fazer E que o inimigo Não pode fazer Só Jesus Pode fazer isso Jeremias 1 5 Antes de formar No ventre Eu O escolhi E antes De você Nascer Eu O Separei E o deslignei Profeta Ai Nações Só Deus Tem o poder De nos separar De nos pensar De nos salvar Satanás Só tem O poder De destruição Mas Deus Não Ele vem Através Do Espírito Santo Ele toca Na tua vida Ele começa A trabalhar Na sua mente No seu coração Ele começa A falar Para você O seguinte Olha Você tem Jeito Você tem Futuro Eu quero Usar A sua vida Então Eu estou Te separando Desse mundo De trevas Desse mundo De pecado Para que você Seja a luz Como Jesus Cristo É a luz Do mundo E hoje E hoje a luz Não pode Havia De trevas Outro versículo Que eu quero falar Para os irmãos Se conta no livro De salvo Para nós entendermos A grandeza E o poder De Deus Salvo 139 Claro que nós Não vamos Poder todo É um salvo Grande Nos versículos 13 E o 17 Salvo 139 Pois possuísse Os meus rins Cubrisse-me No ventre Da minha mãe O inimigo Das nossas almas Não tem poder De ir Aonde só Deus pode ir Eu te louvarei Porque de modo Assombroso E tão maravilhoso Fui feito Maravilhosas São as tuas obras E a minha alma Ao saco Muito bem Os meus ossos Não te forem Cobertos Quando no oculto Fui feito E entretecido Nas profundezas Da terra Os teus olhos Vem no meu corpo Ainda em forma E no teu livro Todas as coisas Foram escritas As quais Em continuação Foram formadas Como nem ainda Alguma delas havia E quão preciosa Que são Ó Deus Os teus pensamentos Quão grandes São As sombras Dele Deus é Prevento E maravilhoso Então Quando a gente Olha para a igreja Que tinha tido Jesus Cristo Só está querendo Nombrar isso Para eles Coisas que já estão Escritas Há muito tempo E que foram Profetizadas Para que a igreja Acordasse Quando a gente Pensa em Santificação É algo Que é um Longo processo Na nossa vida Essa igreja Esqueceu Desse processo Esqueceu Da caminhada De fé Abandonou Os princípios E quando Essas coisas Começam Acontecer No nosso lar Na nossa casa Existe solução Para tudo Existe solução Nessa vida A maior solução Que a gente sabe O que é O arrependimento Quando você Confessa Alguma coisa Você se sente Líper Lé Quando eu Por dispunho Da natureza Humana Porque nós Somos Paros Nisso Posso Magoar Irmã Elza Alguma palavra Alguma provocação Porque Nós não pensamos Igual Somos Cílios Racionais E pensamos Às vezes Diferentes Eu tenho A oportunidade De chegar Até ela E falar Irmã Elza Me perdoa Porque Eu maguei Irmã Nós temos Essa liberdade Justamente Para quê? Para quebrar As ciladas De satanás Para quebrar As sementes Que são Plotadas Na igreja Da discórdia Da desunião E às vezes Isso acontece Dentro de casa Eu quero Terminar Essa fala Falando com vocês Sobre o Grito de Gala No capítulo 5 Dos versículos 17 Ao 23 Gala das 5 Dos 17 Ao 23 Existem coisas Que Jesus Fala à igreja De Tiatira Para que eles Possam reconhecer Aonde estão errando Aonde estão pecando Antes mesmo que As profecias Surgissem Do livro de Apocalipse Paulo já tinha Escrito Uma carta Que era comum A qualquer cristão E a qualquer igreja Paulo repreende Severamente A igreja de Gala E ele diz o seguinte Porque a carne Cobiça Contra o Espírito E o Espírito Contra a carne Estes Opõem-se Uns aos outros Para que não Façais o que Quereis Mas se sou enviado Pelo Espírito Não estrais Em baixo Da lei Porque as obras Da carne São manifestas Quais são Adutéria Prostituição Impureza Lassívia Idolatria Feitiçaria Inimizagens Porfias Emulações Iras Pereiras Dissensões Heresias Inveja Homicídio Bebedice Glutonaria E coisas Semelhantes Acerca Das quais Nos declaram Como já Antes Nos disse Que os que Pometem Tais coisas Não Herdarão O reino Dos céus O Espírito Santo Nos traz A memória O que nos dá Esperança Vez em quando A gente precisa Ser confrontado Com os pecados Que nos assolam Nos céus Todos os livros São tantas Coisinhas Aqui Que as vezes Passam Despercebidos No dia a dia Aglutonaria Bebedice Até Inimizade É coisa Que nos afasta Do céu Então Se a gente Pode ser A gente pode ser Melhor A gente Precisa ser Melhor Pelo que a gente Deu Também Não é isso Não canse De fazer O que E você acha Que quem faz Tudo isso aqui Está praticando Bem Você acha Que aquela igreja Estava praticando Bem No início As obras Dois Mas depois Se corromper Porque o pecado Jaz a porta A morte Jaz a porta Mas Jesus Também está A porta E ele diz Aquele que abrir A porta Eu entrarei Cearei com ele E ele comigo E aquele que o pai Me dá Jamais Mas irei Não sabe o que Fora Quem está Com Cristo Nova criatura É As coisas velhas Já passaram E este Tudo se fez Novo Se a pessoa Se coberte E ela Continua Nessas práticas Não houve Uma conversão De aduírio Me discuto Se estou sendo Tão sincero Mas a verdade Ela precisa Ser pegada Porque é ela Que liberta Jesus fala Conhecereis A verdade E ela Nos libertará Para ser livre A gente não pode Estar nessa condição E por último Aquilo que nos dá Alegria Nos dá esperança Mas o fruto Do Espírito É Amor Gosto Paz Logaminidade Benegridade Bondade Fé Mansidão Temperança Conta a essas coisas Não há lei Às vezes Eu acho Que a gente deveria Botar na porta Da geladeira O fruto Do Espírito Toda vez Que a gente Pensasse Fazer alguma coisa Errativa Espera aí Não está dentro do contexto Estou fora do contexto Eu até Estava bem Mas agora Estou bem Porque As minhas obras Já não são mais A minha fé A minha fé Já não é mais A minha A minha vida Não tem sido A mesma coisa Porque Porque é o nome Feito Aquilo que Agrava O Senhor Amor No lugar De guerra Gozo Alegria Cristão Que é o dação Bá Caído O tempo todo Reclamando De tudo De tudo Tem alguma coisa Errada Na sua vida Na minha vida A gente não pode Ficar Eteramente Lá no mundo Das lamentações Igual o mundo De Israel Fica lá Colocando As recadinhas As orações A gente não pode Estar preso Às lamentações Pelo contrário Eu preciso Ter alegria Porque se Jesus Está na minha vida Eu sou uma nova Criatura E olha O tesouro Que Deus Tem prometido Para a minha vida E para a vida Da minha família Porque se eu Estou deixando De ter fé Estou deixando De adorar a Deus Como deveria adorar O que os meus filhos Vão ser Quando crescer Um espelho Uma porta Fiel do pai Fiel da mãe Porque Nós somos Um espelho Em que nossos filhos Se espelham Eles olham Para a gente É É assim que eu quero ser Dessa maneira Eu preciso estar Na presença Do Senhor Eu vi um testemunho De uma mãe Só não vou citar o nome Que estava passando Por diversas dificuldades E problemas Mas não para De cantar Não para De adorar Não para De ser feliz E aí a filha Dela chegou Mãe Mas está dando Tudo errado E a senhora Está adorando A Deus Paulo Paulo e Silas Estavam lá Tudo dando Errado Na vida De eles Estavam lá Presos De repente O Senhor Tirou As algemas Libertou Eles E eles Ainda foram Pensando Na vida Do carcereiro E na vida Da família Do carcereiro Quando tudo está Errado A gente Não está Feliz E glorificando A Deus E sabe por que? Quando o crente Dá tudo certo Na vida dele Dá tudo errado Na vida dele Crente que não Passa por problemas E dificuldades Tem algo de errado Na vida dele Senão Eu vou ter que Apagar da vida E o que Jesus Fala No mundo Dereis No mundo A gente tem que Passar por dificuldades Agora dizer Que eu gosto Eu não gosto Às vezes Eu chego Para Deus E falo Com Deus E eu ouço Bem claro Abaixo de Deus A minha graça Te bate A minha graça Te bate Quando ele fez Uma aposta De calma Já ouvi Muito isso De Deus Para mim A minha graça Te bate Eu falei Amém Senhor Então vamos Continuar Vamos avançar Vamos lutar Porque senão A gente vai cair Desde o erro Que a igreja De dia a dia Caiu Vamos ouvir Tudo aquilo Que não é A vontade De Deus E praticar As mesmas obras Que a igreja De dia a dia Estava praticando Quando a gente Está dentro Desse contexto Em que o fruto Do Espírito Gera em nós Algo que É tremendamente Maravilhoso Sabe qual é a tendência? É que toda A nossa família Seja salva também Um testemunho Como esse É para Legrar o nosso coração Pensar que Uma mãe Pode testemunhar Mesmo Um mundo Tanto errado E a filha Poder observar Na manhã A fé dela E a mansidão Domínio Proto Longabilidade Paz Gozo Amor Bondade Fé Porque tem que ter fé E era justamente O que tinha acontecido Com aquela igreja Perderam a fé A idolatria Entrou A fornicação Entrou O adultério Entrou E nem sempre Adulterar Significa ter relação Com o mal Com a outra mulher Adulterar Significa você Simplesmente Trocar o certo Pelo errado Por o que eles fizeram Trocar o que era certo Tem muita igreja hoje Que ela procura fazer Aquilo que dá certo E não o que é correto Diante de Deus Mas eu tenho certeza Mesmo Que mediante Toda essa palavra E esse estudo Dessa igreja Nós vamos sair daqui Mais fortalecidos Ainda Com mais vigor espiritual Ainda Porque vamos estar Atenos E não distrair As coisas Que tem afetado A nossa casa Os nossos filhos Do nosso lado Vamos sair daqui Com a certeza De que precisamos Nos alimentar Daquilo que fortalece O nosso espírito E dessa noite É a autoridade Do Espírito Santo Da palavra de Deus O que eu desejo É que você saia daqui Fortalecido Como uma igreja Como uma igreja relevante Como uma igreja De infantes E que você possa Ter a certeza Absoluta No seu coração Que através da fé Que Deus depois Entrou na sua vida Toda a sua família Será salva Em nome de Jesus E eu creio É Bíblia Mas eles precisam Ver o Evangelho Da cruz Cravado No nosso peito Na nossa mente Na nossa vida Precisam se espelhar Em nós Se formos bons Exemplos Como a palavra diz Seremos frio E não joio E se dermos ouvir Aquilo que o Espírito Diz à igreja Hoje Cansador Nós vamos fazer Um propósito Com o Deus E sair daqui Diferente da maneira Que entramos Vamos retirar Do nosso meio Aquilo que tem Desviado Do nosso pensamento De fazer a coisa certa Porque o tempo Todo A vida toda De um cristão É passar por Lutas e provações Mas o tempo Maior Sempre será Jesus Cristo Que está em nós Do que o inimigo Que está no mundo E se nós Pernemos isso E aceitamos isso Eu te convido A ficar de pé Porque nós precisamos Falar com Deus Precisamos colocar O nosso coração A nossa mente Voltar Do Senhor Dessa vida Você que está nos ouvindo Também através Da sala Faça isso Delique Tudo que estiver Ao teu redor Olhe Por hoje Consape Sua vida Ao Senhor Porque O tempo É o E o tempo É o Senhor Deus Obrigado Por cada momento Maravilhoso Que passamos Aqui diante Do Senhor A inspiração musical Do irmão Maurício Falou aos nossos corações A inspiração musical Da irmã Eita Falou aos nossos corações A direção Do público Em prol das famílias Falou aos nossos corações O tema desse mês Tem falado aos nossos corações E a tua palavra Sempre fala aos nossos corações E nós entendemos Senhor Que o pecado Está sempre nos cercando Somos falhos E pecadores Entendemos e compreendemos isso E confessamos ao Senhor Que precisamos Dedicar mais As nossas vidas Ao Senhor Depositar mais tempo Das nossas vidas Ao Senhor Lutar De fato Com um bom combate Para que No dia que Estivermos Encerrando A nossa carreira Aqui na terra Ou até que o Senhor Venha Nunca Venhamos Apostatar Na nossa fé Por isso Por isso Não permita Não permita Traz 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 A nossa fé E não Só Ser a igreja Que tem o compromisso De honrar Aquilo que o Senhor Depositou em nós O Senhor Nos criou Para a sua Glória E o Senhor nos permitiu Somente aos homens E mulheres A honra de anunciar O Teu Evangelho Até que o Senhor volte para buscar A Sua Igreja Mas que possamos ser Essa Igreja Que o Senhor há de voltar para buscar Não essas Igrejas Que nós vimos aqui Com tantos erros e invenções Por isso Senhor Na autoridade No nome de Jesus Como ministro do Evangelho de Deus Autorizado por Cristo Por essa Igreja Em nome de Jesus nós repreendemos A ação do inimigo nas famílias Todo projeto contrário Quanto as famílias Senhor Em nome de Jesus No Teu nome Ficar é sobre terra E que o inimigo Bata e retirada das nossas vidas Da nossa finanças Da nossa saúde Do nosso trabalho Entra com a provisão Senhor do nosso lar Nas vossas vidas E aqueles senhores que estiverem sucumbindo Ao poder das trevas Da nossa família Que o Senhor Que o Senhor nos liberta Que o Senhor nos liberte Como o Paulo expulsou O espírito daquela mulher Pede a adivinhação Que o Senhor também repreenda Senhor naqueles que são amados por nós Mas estamos sempre se desviando Do Teu caminho Para que o Senhor Para que possam ter uma encontro contigo Porque nós temos que te buscar Enquanto podemos achar E nós temos que te invocar Senhor Enquanto o Senhor Está perto Porque haverá dias Aqui na terra Que serão dias Senhor Que serão dias Senhor de trevas Mas que a Tua luz Sempre esteja brilhando Em nossos corações No nosso lar Que a nossa lamparina Nunca se apague Na nossa casa Senhor Que haja provisão Do Senhor No nosso lar E na nossa família Nós oramos em cremos Do Senhor Que é Todo-Poderoso E que pode todas as coisas Oramos em nome de Jesus E agora Que o amor Do nosso Deus e Pai A graça salvadora De Cristo Jesus A comunhão E a direção Do Teu doce Espírito Você está Com cada um de nós Com todo o ponto de Deus Esparado sobre a face da terra Em especial Hoje Senhor Com a nossa casa Com a nossa família E com toda A Israel E a igreja de Cristo Diz Amém Deus te abençoe Com a paz Um abraço Lembrando que domingo O culto vai ser de nove Às dez e vinte Por conta do dia das mãos No mais Um abraço E que Deus esteja E amanteça sempre Em nossos corações Amém Amém Um abraço Obrigado.